Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, lembrando que a minha voz tá bem ruizinha, sabe? Por conta do problema aí que eu tô de saúde. E hoje eu vim mostrar pra vocês, tá bom? Alguns utensílios aí que é pra quem tá iniciando na confeitaria, tá bom? Que pode estar usando. Aí no comecinho do vídeo, gente, eu mostrei pra vocês um cortador de fitas. Eles servem pra cortar tirinhas, né? Que você utiliza pra fazer acabamentos. E aí tô mostrando pra vocês também essas estecas. Mostrei também o pincel. O pincel, gente, é de maquiagem mesmo que eu comprei, tá bom? E aí eu deixei ele reservado só pra isso. E aí tô mostrando pra vocês essas estecas aí. Essa vermelhinha que eu mais utilizo, que é pra fazer boquinha dos personagens, né? E é isso, gente. Também utilizo essas de ponta, assim, pra fazer o olhinho, fazer detalhezinhos pequenos. Essa pinça também, gente, ela é bem legal, tá? Pra tá fazendo o acabamento também, tá colocando bolinhas, pérolas, tá? E aí, gente, é bem interessante também quem tá iniciando ter cortadores, tá bom? De vários tamanhos. Esse daí eu comprei na Chocolandia, esse kitzinho verde. Ele fica bem organizadinho, que ele, tipo, encaixa um no outro, né? E ele foi baratinho, gente. Esse daí, se eu não me engano, foi R$6,90 na Chocolandia que eu comprei, tá bom? É bom vocês terem também alguns cortadores diferentes. Eu peguei esse daí pra mostrar como exemplo de coração. Mas aí, nas lojas de confeitaria, tem diversos cortadores de todas as formas, tá bom? É interessante também ter alguns moldes, tá bom? De silicone. Cortadores redondos, gente, de vários tamanhos, tá bom? Tô mostrando esse daí pra vocês. E esse outro, gente, ele é de alumínio, só que eu não gosto muito dele por conta de uma pontinha aí que ele tem da... Uma emenda, né? Que ele tem. Então, acaba não ficando muito legal o acabamento. Então, eu dou preferência sempre pra esse daí. Esse aí é o padrão, gente, que eu uso. Acho que ele é tamanho 5cm, se eu não me engano. E esse também, gente. Ele tem essa rebarbinha aí, né? Pra dar o efeito, o acabamento mais legal. E esses aí são os que eu mais uso, tá bom? Esses foram os cortadores que eu mais uso no dia a dia que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Esse cortador, gente, ele é da Bluestar, tá bom? Os materiais da Bluestar são de ótima qualidade. Eu sempre tô comprando. E eles têm algumas opções de personagens. Não é muita coisa. Esse, por exemplo, ele tem só... Esse do herói tem só os símbolos dos heróis, né? Então, eu não costumo muito achar coisas, assim, diferentes, né? E é bom vocês também, gente, terem marcadores, tá bom? O marcador é muito bom pra tá fazendo acabamento, tá fazendo textura nas peças, né? É bem legal também. Outra coisa bem legal que eu tenho aqui, que eu uso muito todos os dias, praticamente, É esse tapete de silicone, tá bom? Ele é muito bom, gente, não gruda nada. Ele é ótimo pra abrir massa, tá bom? É de ótima qualidade. Ele eu comprei no Mercado Livre, tá? E, por fim, gente, não menos importante, né? Pra quem trabalha com doces personalizados, Pra tá abrindo massa, pasta americana, pasta de leite ninho, É esse rolo, tá bom? Pra tá abrindo as massas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo parte 2. Tchau, tchau.